Música BR 230, Sousa, Fases de Sousa, interditada por agricultores do movimento Sem Terra na manhã de hoje. Conforme as próprias pessoas falaram aqui, é um movimento 8 de março, o Bia Internacional da Mulher, e eles reivindicam melhorias para as varas de Sousa. Também abertou de um diálogo com o governo do estado da Paraíba, para discutir o uso abusivo, segundo eles, de agrotóxico utilizado pela empresa Santana, aqui nas varas de Sousa. Pela madrugada, o movimento chegou até um galpão que fica nessas imediações, e atearam fogo, inclusive fizeram o guarda como refém, a sorte que não houve maiores danos. Segundo informações da polícia militar, próximo tinha alguns galões de combustível, por sorte esses combustíveis não foram atingidos pelo fogo, foram atingidos pelo policial em terra aqui. A BR-230 entre Aparecida e Sousa está interditada. De um lado e do outro já se forma fila por parte de veículos. A polícia militar de Sousa está aqui nesse momento fazendo segurança para evitar maiores transtornos. vocês percebem que a BR já está completamente tomada de veículos, parados aqui no sentido vindo de Sousa para Aparecida. Se mostrarmos o sentido de você ir para Aparecida, vocês percebem também que filas enormes de veículos se formam. Nesse momento os sem terra cantam, enquanto que a BR-230 está queimada, está colocado aí pneus queimando para impedir a passagem de veículos aqui neste local. o que a BR-230 aparece BAR-230. O que a BR-230 está no cá только algo que forza jak hangs. A BR-330 está no cá belli, o que a BR-331 chegou. Obrigado. Obrigado.